Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo, galera Então arrebenta o botão de gostei, beleza? E galerinha, agora olhem bem pra minha varinha Vocês sabem que o meu cajado é sagrado, né galerinha? E esse cajado, ele coloca em um genjutsu muito mais poderoso do que qualquer dojutsu, galera Então quando eu contar até 3, vocês vão cair em um dojutsu, que vocês vão deixar o like no vídeo, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjutsu! Então galerinha, quem caiu no genjutsu, comenta aqui embaixo, galera E também comentem, galerinha, qual olho vocês têm, qual olho vocês têm, qual dojutsu vocês têm e qual o seu rasenga favorito Então já deixa aquele rasenga no like também, galera, porque é muito importante, belezinha, galera? Então comenta, o seu dojutsu preferido, seu olho favorito e o seu rasenga Qual rasenga você deixou no like agora no vídeo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Ai, ai, mais um dia novo, mais uma nova chance pra mim mudar esse mundo ninja, né? Eu ainda não tô acreditando muito bem que o Kawaki é meio que nosso aliado agora, sabe? É muito difícil pensar por esse lado que um cara que acabou com a minha família, acabou com a minha vida, sabe? Agora é meu aliado, mas querendo ou não, o que o tio Sasuke falou é verdade Ele é um cara muito forte, ele é um cara, tipo, no nosso nível, então vai ser bom ter ele nessa guerra Então eu acho que a gente tá fazendo o certo de confiar nele, sabe? Porque querendo ou não, ele é bastante forte, ele sabe muito o taijutsu, sabe muito o dojutsu, sabe muito tudo, tipo o ninjutsu, sabe tudo Então ele tem umas coisas muito boas mesmo, então pelo menos a gente não vai ser só dois Vamos ser três pessoas bastante fortes, ainda tem o meu pai, tem o Kakashi, tem o Saruto, tem o Karuto, tem muita gente Então, velho, eu acho que a gente tem uma grande chance, uma grande chance mesmo de ganhar essa guerra ninja Mas tudo bem, né? Bom, hoje eu vou tirar o dia meio que de folga, vou ficar meio tranquilo Eu não quero me envolver em problemas, quero meio que me desestressar hoje, porque ontem o dia foi muito estressante Filho? Ah, oi papai, tudo bem? Ah, tudo, e com você? Ah, comigo também Filho, por que que você ainda tá com essa roupa daqueles caras? Ah, é porque eu não tomei banho ainda, papai Ah, você não tomou banho ainda, filho? Ah, é que sabe como é, né papai? Salvar o mundo e tudo mais É muito difícil, então eu não tomei banho Mas pode ficar tranquilo que eu vou tomar, tá bom? Ai meu Deus, tá Você tem alguma novidade, alguma coisa pra me contar, filho? Ah, tenho duas coisas, uma é boa e outra é ruim Ai meu Deus, tá Conta a boa primeiro Tá bom, bom A boa, bom Eu não sei nem como te contar isso, papai Mas lembra do Itachi? Claro que eu lembro, meu filho Claro que eu lembro É, então Ele tá Ele tá Pera, você vai contar a boa ou ruim? A boa, calma, calma É que ele tá voltando pra vilha Ele vai ajudar a gente nessa guerra, papai E por isso ele tá voltando pra vilha pra ajudar a gente Ai, isso é muito bom O Itachi, caramba, quanto tempo eu não vejo meu filho Meu Deus do céu Nossa, isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo Ai, que infelicidade Bom, uma notícia boa hoje Ai, ai E qual que é ruim, filho? Bom Eu encontrei o Itachi, sabe? Ah E ele me disse uma coisa que não vai ser muito legal Ah, ah, ah Como assim não vai ser muito legal? Ele Falou que esse tempo Que ele tava fora, papai Ele tava pesquisando Investigando uma organização, sabe? E essa organização Eles meio que pegaram Uma experiência de Orochimaru Que Não tinha sido colocado em prática, sabe? Porque o Orochimaru tá do bem agora E Bom Eles fizeram meio que uma Kurama gigantesca Falça Ah, ah, ah Uma Kurama gigantesca Falsa Sim E ela tá Na vilha Nesse jato momento Ah Como assim, Saruto? Como assim ela tá na vilha nesse momento? É Eu vim te avisar Porque a gente tem que proteger a vilha, né? Ah Filho Como assim? Uma Kurama gigante Uma organização Que pegou um prato do Orochimaru Ai, meu Deus do céu Ai, calma Cadê? Cadê esse negócio? Bom, por aqui não tá Cadê? Será que o Saruto tá brincando comigo? Não é possível que exista uma Kurama gigantesca Só pra atacar a vila Calma Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu É verdade Tem uma Kurama gigantesca ali Calma, Kurama Calma Você não é você Eu sei que não é você Olha isso Nem parece com você Nem as caudas tem Olha isso Mas ela parece comigo Ai, eu vou derrotar você Você não pode Ai Ai Calma Calma Ataques assim não vai funcionar Ataque cara a cara não vai funcionar Ai 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 Ataques corpo a corpo não tá funcionando contra ela Como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram isso? Ai Ai Meu Deus do céu Calma 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 Ataque 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 Vai 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 Ataque Tomei isso Game 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 Vocês não vão derrotar a vila Não vão Não vão Não vão Ataque Aqui 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 O Saião da vila Agora Eu preciso comer alguma coisa Tô com fome Sai Sai da vila Agora Sai da vila Sakurama Sai Ai meu Deus Ela é rápida Aonde Aonde que ela foi? Meu Deus Ela é rápida Ela é rápida Cuidado Calma 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 Ela é rápida Ela é rápida Ela é rápida Ela é rápida Tá Ai Ai Ela é rápida Ela é bastante rápida Ela é bastante rápida mesmo Toma isso Sai Da minha Vila Agora Sai Da minha Vila Sai Da vila Ai Ela é forte Deixa eu enfrentar ela Boruto Não Não Você vai perder a cabeça Você vai perder a cabeça E eu enfrento ela Eu tô quase expulsando ela da vila Saia da vila Agora Sai Da vila Agora Já sei Já sei Já sei Já sei Calma Calma Vou tirar ela com a Rasenga Vou tirar ela com a Rasenga Calma Ai Ela é chata Ela é chata Ela parece você Kurama Ela parece você Ela é difícil de derrotar Calma 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 Por que eu não tô conseguindo Por que eu não tô conseguindo acertá-la Calma Acho que agora foi Já sei Eu vou utilizar isso daqui Eu vou utilizar aqui Isso daqui do Tio Sasuke Eu consigo Eu consigo Vai Três Dois Um E Ai Vai 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 Ai Consegui 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 Bom Eu consegui utilizar o limbo do Tio Sasuke Isso foi muito complicado Por que que Tinha uma Kurama gigantesca aqui E por que que eles roubariam Um negócio de metal Um robô Isso não é igual a Kurama de verdade Só se eles estiverem usando isso Pra distrair a gente Bom Se eu não me engano Não 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 Calma Deixa eu voltar e conversar com o Saruto O que ele sabe a respeito disso Calma 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 Saruto Ai Que foi papai Como você sabia dessa Kurama de metal Ai Ah É porque eu derrotei o Naruto de metal Papai Como assim Derrotou o Naruto de metal É Parece que tem uma organização fazendo essas coisas papai Eles estão fazendo isso pra atacar a vila E eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele doutor Que trabalhava aqui na vila Que já se capturou uma vez Lembra Ai Meu Deus Será que ele tá fazendo Tá em uma união com os outros Otsukis Ai Meu Deus do céu Só falta isso agora Só falta Só falta Só falta Ai Meu Deus